Eu aposto A minha vida, meu sorriso, meu dinheiro Quando o seu rosto vai encostar no paviceiro Seus pensamentos vão tentar A chance de ter Deus Eu aposto Eu sou o pai, sua igreja Com a saudade, seu coração vai destruir Toda a verdade, na minha falta vai buscar A chance de ter Deus Eu aposto E as suas noites, o seu rosto vai se vaciar Vai viver pra chorar até desbontar o dia A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Mas não é mesmo do que está Tu és agora Quando você me disse Che, dois e quatro Meu coração me disse a todos Que ela voltará Mas se eu ganhar Vamos poder Aquela força se abrindo Você vai me agraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você vai gostar Eu aposto E as suas noites, o seu rosto vai se vaciar Vai viver pra chorar até desbontar o dia A solidão não vai caber em nossa casa Se eu perder Mas não é mesmo do que está Tu és agora Quando você me disse Chega, vou ir embora Meu coração me disse a todos Que essa volta Mas se eu ganhar Logo vou ver aquela força se abrindo Você vai me abraçar Dizer sorrindo Que eu sou tudo Tudo que você vai gostar Eu sou tudo Eu sou tudo Voí Você vai me ajudar